Viu pro Dalsinho aí, Dalsinho, ó Ao vivo aí, Dalsinho, ao vivo Pro cê, menino Aí, ó, chama Dalsinho Júnior É ao vivo aqui no Barra Grande, meu amigo Aqui não tem perê-pepê, não Ao vivo aí, ó Cabeceira do açude Tá moendo E tome tilapa Pra varada, ó Ô, Dalsinho, essa foi ao vivo, hein Aí, ó, chama Ô, Lezinho, passa pra sagar pra nós lá Chama, Dalsinho Essa foi ao vivo, hein Ó o dubrezinho, quer ver? Aí, ó Ó o tamanho da boca da bicha Chama Ô, bicho brabo Tá no envelope Olha que tamanho Só praça, tá lá, ó Dentro da goelinha dela, anzolzinho Mostra anzolzinho pras meninas aí Aí, ó Dentro da boquinha Chama, Dalsinho Essa foi ao vivo, hein, garoto Tchau, tchau Tchau, tchau